Tudo bem com vocês, comigo estou ótima, graças a Deus Então galera, hoje é o meu primeiro vídeo no meu canal Legal pra mim, legal pra vocês, que vai ter muitas dicas novas E toda quarta e sexta tem vídeos novos no meu canal Gente, compartilham, dão um like, fazem o que vocês quiserem Dá no gostei, dá gostei Fica vendo todos os meus vídeos pra não perder um episódio Uma série, um filme, uma novela Um dia, dois dias, três dias, quatro dias Não é legal né? Então, gente, vem comigo Fica na minha onda Por favor Obrigada Tchau 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 Tchau